No episódio anterior... Squash tem a solução, irmãozinho. Qual é a solução, Squash? Star 0808 Pikachu Fly. E o que isso aqui faz, Squash? Desintegra qualquer irmãozinho, irmãozinho. Eles vão ter o que merecem. Até porque ninguém mexe com o meu melhor amigo. É isso aí! Música Squash na área, irmãozinhos. Me encontrem na latitude, menos 23, 05, 08. Longitude, menos 43, 5398. Squash tem um presente pros irmãozinhos, irmãozinhos. E aí, irmãozinhos? Cadê seus modos, irmãozinho? Desculpa, irmãozinhos. Esqueci de novo. Se continuar esquecendo o nosso cumprimento intergaláctico, vamos ter que te levar de volta e te reeducar do zero, irmãozinho. Música Baby, baby, do baby, do biro leib leib, irmãozinho. Baby, baby, do baby, do biro leib leib. Esse é o nosso presente, irmãozinho? É sim, irmãozinho. Cobertores, irmãozinho. Nem sempre tudo que se vê é aquilo que se vê de verdade, irmãozinho. Música Usem seus poderes oculares para ver a realidade do mundo real, irmãozinho. Humanos, irmãozinho. Humanos mortos, irmãozinho. Good vibe, irmãozinho. Caraca, mais sete bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove. Você vai virar o grande squash Alpha Omega, irmãozinho. Seus pais, os antigos donos do trono real, ficariam orgulhosos. Que pena que aconteceu aquele acidente, irmãozinho. Bad vibe. 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 O que houve com você, irmãozinho? Estava planejando a dominação humanal, irmãozinho? Agora, irmãozinhos? Agora o que, irmãozinho? Isso é uma traição, Squash? Como é que pode? Você trair seu povo, irmãozinho, dessa maneira, irmãozinho? Meu povo são os humaninhos, irmãozinho. Essa traição será relatada ao planeta, irmãozinho. Acho que não, hein, raça inferior. Esse bagulho, esse bagulho é mesmo, porra, é isso aí. Quem é você, irmãozinho? Prazer, óleo. Esses são meus amigos. Martelos, nadim, baleia e diguidinho. É nóis, porra. E vocês acham que pode derrotar a gente, irmãozinho? Nós somos imunes às suas precárias armas. Eles sabem disso, irmãozinhos. Por isso que eu dei essa nova arma pros irmãozinhos. Aê! E aê! E aê! E aê! E está 0808 Pikachu Fly? É... Essa arma só tem uma rajada laser, irmãozinho. Se for atirar, é melhor acertar Splash e Stash de primeiro. Senão nós vamos exterminar com a raça humana. Opa, opa, opa. Peraí, peraí, peraí. Oh, Squashy! Essa porra aí é verdade, meu filho? É sim, irmãozinho. E não tem recarga disso não, Squashy? Tem sim, irmãozinho. É, moleque! De 900 em 900 anos. Para, cara, que sacanagem! Aí, namorado, óleo, o bagulho é contigo agora, tá ligado? Atire nesse copar, sai nem errar não, meu cumpadinho. Mostra pra eles como é que é nós. Isso aí. Mil perdões, ô martelo, mas eu não sei manusear uma arma de fogo. Agora, se você quiser que eu pinte um quadro com essa paisagem, será um prazer. O quadro pinta com o meu pinto, porra, tá maluco? Caralho, cara! Que parada é essa, Martelo? Deu jeito nesse bagulho aí. Aí, namorado, peraí, peraí, peraí. Alguém vai ter que atirar no bagulho. Diguidinho. Alguém vai ter que atirar nesse bagulho aí, meu parceiro. Eu sou horrível atirando, Martelo. Minha arma nunca tem munição, cara. Minha mãe coloca a minha munição toda pra lavar sempre. Mandinho. Ah, porra, não olha pra mim não, cumpadinho. Agora mesmo, sou gordo, minha inspiração atrapalha. Eu não consigo mirar muito bem, não. Aí, Martelo, é tu mesmo. Eu sou zarolho, sou zarolho. Bateu o vento aqui, zarolho aí na hora aqui, ó. Tô ruimzão. Tô ligado na tua já. Eu acho que seu plano deu errado, maninhos. Na verdade, o verdadeiro plano acabou de começar, irmãozinhos. Vamos. A toque é todo e eu te tô. Onde eu tô, viu? A mulher da morra. Ele voltou. O negresco voltou. Irmãozinho sequelado, irmãozinho? Ah, sou eu mesmo, espéio. Sarneei. Mas na moral mesmo, larga o aço neles, negresco. O bagulho é teu. É isso aí. Mas só tem um tiro pra acertar os dois, hein, compadre? Fica ligado. Porra, aí complica, né, pratão? Qual for, negresco? Tu é pica, meu parceiro. Tu consegue, né não? É o melhor que nós tem, negresco. É isso aí, negresco. Acaba que vocês vacilam, porra. Vamos lá, negresco. O bagulho é contigo agora, meu parceiro. Caralho, pratão. Eles tão muito longe. Então, muito rápido. Na moral, negresco, não diz esse bagulho não, né não, galera? Tem que atirar. É isso aí, porra. Atira esse bagulho. Vai, negresco. Bora, moleque, negresco foda, moleque, porra. Vai, negresco. 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 Agora, irmãozinho. E olha lá. Agora o quê, Squash? Atira no irmãozinho, irmãozinho. Eu não vou atirar no meu amigo. Os humanos são muito fracos, irmãozinho. Eles nunca vão conseguir derrotar os irmãozinhos, irmãozinho. É... Squash não vai conseguir segurar Splash e Stash por muito tempo. Atira logo, irmãozinho. Irmãozinho, quando o Squash pede pra realizar algo, é pra ser realizado. Porque se não for realizado, é porque o Squash falhou. E se o Squash falhar, é porque o planeta Terra foi destruído, irmãozinho. Squash é o melhor amigo do irmãozinho, não é? É... Irmãozinho também é o melhor amigo do Squash. E os melhores amigos ajudam uns aos outros, não é, irmãozinho? É... 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 do irmãozinho. Não! Logo ele, pratão! Logo ele! Igreja, porra, desliga só no bagulho que eu vou te falar, meu irmão! Às vezes, o mundo precisa de um herói, compadre! Bora, moleque! Bora pra casa! Bora, moleque! Bora! Bora, moleque! Bora, moleque! Bora, moleque! Bora, moleque! Legenda Adriana Zanotto